Música Um espaço de mais de 10 mil metros quadrados montado no estacionamento do estádio Mané Garrincha. Até 23 de março, a Vila Cidadã vai funcionar das 9 horas da manhã até as 9 da noite. E se a preservação da água é indispensável para o futuro das crianças, que tal começar por elas a conscientização de que se não for cuidada, a água pode acabar? Essa lição a Alana já aprendeu. Eu tenho evitado de demorar no banho, evitado de ajudar meu pai a lavar o carro sem desperdiçar muita água. E a criançada marcou mesmo presença no primeiro dia de funcionamento da Vila Cidadã. A Maria Júlia tem só 11 meses, mas os pais fizeram questão de levá-la ao evento. A questão da conscientização é importante já desde bebê mesmo. Esta é a primeira vez que a Vila Cidadã integra as atividades do Fórum Mundial da Água. Uma forma encontrada pela organização do evento para envolver a população e conscientizar sobre a necessidade de preservar os recursos hídricos. Um espaço que receberá 30 mil pessoas durante toda a semana, com as mais diversas atrações, envolvendo as pessoas diretamente no tema da água. Por aqui tem muitas atrações. Esta máquina, por exemplo, mostra todo o processo de reciclagem de garrafas PET. O visitante acompanha desde a trituração do plástico, passando pela fabricação de uma nova embalagem até o envasamento de água. Já aqui, usando um óculos de realidade virtual, é possível simular um voo de asa delta sobre rios. Eu vi várias imagens que eu nunca tinha visto antes, nem na internet, nem em lugar nenhum. E eu acho legal que dá para você olhar os setores e ver os rios, os lagos para trás e para os lados. Nos próximos dias, a água vai ser um dos principais assuntos discutidos na capital federal. Tema oportuno para o momento, já que a cidade está saindo de uma das maiores crises hídricas desde a inauguração de Brasília. Brasileiros e estrangeiros do mundo todo compartilhando suas experiências em relação à água e adquirindo uma nova consciência em relação a esse bem precioso. Nós estamos tratando do tema mais importante para o futuro da humanidade, que é o tema água.